O estudante do ensino médio pode ganhar 9.200 reais? É isso aí! Como eu me cadastro? Você estudante não precisa realizar nenhum cadastro. Quem manda suas informações para o Ministério da Educação é a sua rede. Você precisa estar dentro dos seguintes critérios. Ter entre 14 e 24 anos, ter CPF, estar matriculado no ensino médio na rede pública e ser beneficiário do Cade Único e de Família Beneficiária do Bolsa Família. E a gente recebe 200 reais por mês? Dá pra sacar esse valor? Sim! Os 200 reais serão pagos mensalmente, mas você precisa ter uma frequência mínima de 80% nas aulas, hein? Esse dinheiro serve para os seus gastos do dia a dia para se manter na escola. No final do ano, se você for aprovado, recebe mais mil reais que vão ficar na sua conta. Os pagamentos começaram no final de março. Por onde eu recebo esse valor? Então, a Caixa vai abrir uma conta automaticamente para todos os alunos. Se você for menor de idade, vai precisar da autorização de um responsável para movimentar a conta. Inclusive, você já pode consultar se você está na lista do pé de meia. Eu tirei as minhas dúvidas. Se você tiver mais alguma, deixa aqui nos comentários para a gente responder.